Vamos então receber o Grupo Cultural de Criativo Semente com um forte aplauso! Nesta nossa freguesia, ora siga a ruxa, nesta nossa freguesia, se tu nos dês no carneiro, é essa a nossa alegria. Ora observa bem essa a nossa alegria, São Martinho Padroeiro, essa a nossa freguesia. Juntamente com o Pipinho, as castanhas são bacanas, juntamente com o Pipinho. Ora vamos indo, juntamente com o Pipinho, de uvas americanas, aberto no São Martinho. Ora siga a ruxa, aberto no São Martinho, as castanhas são bacanas, juntamente com o Pipinho. Amigo da rapioca, o meu rico São Martinho. Amigo da rapioca, ora siga a ruxa, amigo da rapioca. Amigo da rapioca, o meu rico São Martinho. O que ela é real da Esquelas e ao caminhão da Maia O que ela é real da Esquelas e ao caminhão da Maia Aí fui eu que ia ser sem praça, vai-te embora, vem cá longe, nas fregras da Tua Saia Aí fui eu que ia ser sem praça, vai-te embora, vem cá longe, nas fregras da Tua Saia Aí fui eu que ia ser sem praça, vai-te embora, vem cá longe, nas fregras da Tua Saia Aí fui eu que ia ser sem praça, vai-te embora, vem cá longe, nas fregras da Tua Saia Aí rende-te o Teu Saia Aí fui eu que ia ser sem praça, vai-te embora, vem cá longe, nas fregras da Tua Saia Aí fui eu que ia ser sem praça, vai-te embora, vem cá longe, nas fregras da Tua Saia Amei as canções, aمن, o amor Amei as canções, a carne e akk Amei as canções, a unhappy Amém. 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 Muito obrigada. Quanto ao público, agradeço também a vossa presença. Um até para o próximo ano. Agradeço não só aos sócios, aos patrocinadores, a todas as pessoas que ajudaram, porque só sim seria possível mais um ano organizar um festival de folclore. Muito obrigada a todos. Quem quiser pode ficar ainda por aí porque realmente hoje está muito agradável a temperatura e um até sempre. Boa noite a todos.